DJ Romulo MPC, aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, caralho É o DS de novo, aí cê gosta, né? DJ Romulo MPC, soldado brabo de patente alta, não tem jeito Aquela menina ali parada agora vai ter que dançar Então vem quicar, rebola, caixota na piroca Então vem quicar, rebola, caixota na piroca Então vem quicar, rebola, caixota na piroca Então vem quicar, rebola, rebola, rebola Então com o bumbum se movimenta jogando pra lá e pra cá Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Então com o bumbum se movimenta jogando pra lá e pra cá Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 só puta gostosa Senta, 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 só puta gostosa Vamo com certo cabelo batendo a sua puta Te chama de cachorro, chama de puta E te xingar, filha da puta E te xingar, filha da puta Ela senta rebolando, nove anos, nove anos, bombas e vassouras Dari garoto, hoje tá fenomenal Na moral, na moral, na moral, ela vai contrair Não senta, não legal, na moral, na moral Na moral, ela vai contrair Não senta, não DJ Romulo, IPC DJ DJ Aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, caralho Meu D.S. de novo, aí cê gosta, né? DJ Romulo, IPC Soldado brabo, de patente alta, não tem jeito Ah, vale Aquela menina ali parada agora vai ter que dançar Então vem, quica, rebola Caixota na piroca Então vem, quica, rebola Caixota na piroca Então vem, quica, rebola Caixota na piroca Então vem, quica, rebola Rebola, rebola Tão com bumbum se movimenta jogando pra lá e pra cá Ah, ah Pra lá e pra cá Ah, ah Pra lá e pra cá Tão com bumbum se movimenta jogando pra lá e pra cá Ah, ah Pra lá e pra cá Ah, ah Pra lá e pra cá Então vamo pro quarto comigo, pelado Então cê tá com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, 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 senta Só puta gostosa Vim puxar do cabelo batendo a sua puta De chama de cachorra, chama de puta E de xingar Filha da puta E de xingar Filha da puta Ela senta rebolando Nove atos, nove bombas e vassouras Já ligado, hoje tá fenomenal Na moral, na moral Por na moral ela vai contrair no setor No legal, na moral, na moral Por na moral ela vai contrair no setor No legal, na moral, na moral ela vai contrair no setor No legal, na moral, na moral Obrigado.